Fala aí galera, eu tô aqui com a 30 pra mostrar pra vocês como tá abrindo o aparelho Pra isso a gente vai tá fazendo uso de ventosa, álcool, zoopropílico E vocês tão vendo aqui esses cartões ao redor Eu faço uso desse cartão espátula, que o link vai tá aqui embaixo pra quem quiser comprar E pra quem quiser também eu faço o envio, basta se tornar membro que a cada 3 meses a gente envia um brinde pra vocês E além de tá abrindo, eu vou tá mostrando pra vocês como trocar a Sub Já que esse daqui não está carregando no momento, e vou mostrar pra vocês como trocar também, tá? Então vamos lá, pra isso tem que tá preferencialmente aquecido Vocês podem ver que tá batendo aqui uma média de 35 e 40 graus, tá? Tá aquecido, ventosa, a tampa é plástica, tá? Embora apareça vidro, é plástico Como tá aquecido, eu passo um pouco de álcool em volta E no A30 nunca sai fácil, tá? Sempre é complicado, demora um pouquinho O pessoal reclama que às vezes o vídeo fica muito longo Então eu vou mostrar pra vocês O início, eu sempre dou preferência A começar Por uma das laterais Pra depois sim Ir pra parte de cima e de baixo, tá galera? Então é a parte que realmente demora Eu vou tá adiantando Galera, adiantei até aqui Por quê? Podem ver que ela tá no lugar ainda Mas ó, já tá praticamente solta O principal cuidado que vocês tem que ter é a biometria Vocês vão ter que pressionar a biometria Ó, pressionar a biometria Pra puxar a tampa, tá? Eu tô puxando a tampa E mantendo a biometria no local Na placa Por quê? A biometria também é Colada, tá? Aqui é um pedaço da parte onde faz a Um pedaço da cola onde faz a fixação Depois de passar o cartão nele todo Aqui ó, tomar cuidado Aqui tá vendo? A biometria vem junto Se você não tomar cuidado De descolar a biometria Da tampa E manter ele na carcaça Tem risco Tem risco de Rasgar o flex Mesmo ele tendo aqui a conexão, tá? Eu prefiro sempre Na linha do A30 Descolar Manter ele colado Pra acabar de cortar E depois sim remover Então galera Como serão vídeos distintos Primeiro vídeo Que é esse aqui Tô mostrando pra vocês Como abrir Como abrir O A30 Como remover a tampa traseira Do A30 Galera, não esquece Se inscrever e dar o like Se quiserem ganhar O kit Com espátula Tem opção de venda aqui embaixo Pro Mercado Livre Ou basta se tornar membro Que a cada 3 meses A gente envia um kit De espátula Uma ventosa Película Vocês escolhem, tá galera? Não esquece Se inscrever e dar o like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo